Falar com o pessoal da palestra de sucesso, que a gente contratou pela primeira vez aqui para fazer o evento da nossa empresa, que foi simplesmente sensacional. Assim, o Pond Jack vieram aqui para fazer o fechamento do nosso evento, fizeram uma palestra incrível, incrível, assim, motivou todo mundo, trouxe conteúdo, trouxe dinâmicas para o pessoal, as mágicas que são, putz, indescritíveis. Olha, a gente ficou super, super contente com o nosso evento esse ano. Legenda por Sônia Ruberti